E aí pessoal, bom! Hoje eu vou trazer pra vocês mais um episódio que tem nossa série de MyClub Emoções em Pés 2020, vamos lá! Bom, vamos continuar direto do último vídeo aqui, eu acabei de terminar o último vídeo, apertei desligar e liguei o outro aqui Porque mano, agora eu tô mordido, agora eu tô mordido, eu quero ganhar um jogo, vai tomar no cu, ficar tomando ensacada toda hora É que nem eu no Call of Duty, mano, no começo desse ano eu tava jogando o COD 4 Remastered, eu tava lá fazendo 38 barra 2 Mano, uns freg monstros, eu postava direto no Twitter, aí agora eu tô entrando no novo Call of Duty, o Modern Warfare E mano, parece que eu nunca joguei o jogo na vida, tipo, nunca joguei COD, tá, é a primeira vez pra fazer 9 barra 25, tá Não dá, tem coisa que não dá, velho, então tem coisa que não tem explicação, velho Então vamos lá, eu vou tacar o B aqui nessa porra mesmo, será que não dá pra tacar o Marquinhos aqui não? Dá, ó, vamos tacar o Marquinhos aqui mesmo, vamos jogar com esse time aqui, é esse time que vai aqui É que Matite é triste pra caralho, né, velho? Mas vai jogar, tem o que fazer não É isso aí, galera, encontrei o adversário, nem vi O cara tem o Agüero, o Bruno Fernandes, Benzema, Mertens, Pianete, Fabinho O Bissaka, o Screener, Delete, Blind, o famoso cego E também tem o Chesney Puta, mano, olha esse meia dupla de volante aqui, mano Aí é pra chutar o cu da bunda, mano Vai jogar o Campanha Puta, eu dei aquele upgrade no Bayer, ele vai ter que jogar aqui, mano Vai jogar o Bayer lá no meio de ligação Ah, Cristiano Ronaldo no banco Se ele entrar, vou tomar gol dele É isso, mano Vamos inverter o Mané com o Gilson E o futebol está aí para ser jogado, né Vamos ganhar Tem que ganhar, não tem história É isso aí, galera, estamos aqui no famoso estádio de um escorpião Conhecido também como estádio Nacional Para chamar o club de time do cara Vamos lá, então Vai ganhar, mano, na moral Se eu não ganhar esse jogo, vou ficar tipo Ah, olha o juiz, né Vou ficar bem frustrado Hoje é Depois daquele O último vídeo lá Da vitória lá Do cara lá Daquele jeito lá Eu Tomei o pistola, velho Fazia tempo de não ficar pistola com os pés, hein, mano Dentro de campo Mas daquela vez eu fiquei pistola lá Com o time do cara Ligando o boost Todo mundo foi em 99 Tudo bem que é bem perto de todo mundo, né Tipo, todo mundo realmente perde 90 Mas eu também, os jogadores também Vai, Cristiano Decide ligar nesse jogo, Cristiano Cristiano Decide ligar nesse jogo, Cristiano Tem agora para alguém pegar rebote Porque não tinha ninguém ali A bola em cima buscando o Drys Mertens Serve ali o Pianich Aí o Pianich consegue mandar a bola para cima para o Agüero Agüero para a Mertens Mertens vai participar de sua marcação Varrando, tranquilo e sereno Sabe jogando para o lado que eu não queria Aí teve tranquilidade Teve a calma Ele jogou para o Skriner Manda aquele Di Maria Manda a bola na frente para o Cristiano Cristiano manda a bola para o Mané Falta A gente bate rapidinho Manda a bola para o Cristiano Cristiano manda a bola por cima Para o Di Maria De boas intenções O campo do inferno está cheio Di Maria jogou muito no último jogo Mas chegou no final do jogo Morreu Então ele jogou muito, né Tem que jogar o jogo inteiro Estava atrás do topo Sérgio Pianagüero Cara, 12 gols em dois jogos É para chutar o cu da bunda, né E aí, Marquinho Isso, Marquinho Foi bem agora Adiantou bem Vai embora, Mané Cristiano É do Xamã Club Dele Cristiano Ronaldo É para acordar, né No último vídeo Você assistiu o jogo dentro de campo Nesse aqui É o mínimo que você tem que fazer É um retricter O mínimo que você tem que fazer É o famoso Truque del Chapio Truque del Chapio Conhece? Vai embora Campanha Manda a bola para o Para o Mané correr Está passando o Cristiano no meio Ele está querendo marcar o Cristiano Mas que eu vou tocar a bola Para o Cristiano mesmo Deixa eu falar para vocês Que eu estou aqui a bola No Di Maria Isso que é chateante Por que existe a opção De eu controlar meus jogadores Se na verdade Eu não estou controlando nada O jogo que decide Vai tomar no cu Vem chegando o time do cara Cruzamento Ter Stegen Eu pensei em botar o Ederson Nesse jogo aqui Porque, mano O Courtois tomou 6 gols Ter Stegen no último jogo Tomou 6 gols O Ederson não ia tomar 6 gols Ia tomar 7 Vem chegando Oh Gilson Oh Gilson Aí cagou Aí deu uma diária Primeiro que ele ia errar o gol E eu percebi que ele ia errar o gol É nóis aqui Cabeça Tranquilo Futebol de Skrini Skrini Saiu jogando com o Gareth Gareth manda a bola para a Ana 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 jogando para o Cristiano Cristiano Manda a bola para o Mané Manda a bola para o Mané Aí acontece isso aí Tá lá Ana e Ana de Maria Saiu jogando com o Cristiano Aí a placa de captura Só buga no pass Vem chegando ali o Gilson Opa Que golaço É É do Xamã Club É dele É do futebol de Gilson Que golaço Esse foi bonito O cara ficou Foi buscar Foi buscar uma Enfacada de pão Na padaria Quando eu mudo um jogador Por exemplo Eu tava selecionando o Skrini Agora Aí eu quis mudar pro Marquinhos Beleza Mudei Mas o Skrini não pode desligar Né mano Ele tem que ter Uma inteligência artificial aí Mas ele continua Levando o cara pra lá Entendeu O caminho que ele tava seguindo Porque o cara é o zagueiro O zagueiro não pode desligar Dessa maneira Carvalho De magia Sai jogando com o Campanha Campanha domina Pro time do Xamã Club Manda a bola embaixo Pra Gilson Gilson manda a bola Pra Cristiano Cristiano vai fazer o pivô Vai sofrer a falta Vai sofrer a falta Vai sofrer a falta A lavada pra É só ter chutado No canto do goleiro Eu comecei a chutar Todas as minhas primeiras faltas No canto do goleiro Aí eu quero ver o cara Aí eu quero ver Aí eu quero ver As primeiras vão ser Todas Agora não adianta mais Pegar se eu tiver outra falta Que tá no canto do goleiro O cara vai ficar Mas mano Né Olha como funciona né Cristiano A lavada pro Gilson Eu não consigo achar O equilíbrio das faltas Outra falta No FIFA agora Eles botaram um novo sistema de faltas Então é muito difícil De bater as faltas Tá ligado Muito difícil Aqui no PES é muito fácil Então os caras pegaram a manha do goleiro Aí fica um negócio muito irreal Tipo nenhum goleiro faz isso Que o goleiro fez ali Quando é uma falta Na vida real O goleiro não faz isso Aí fica essa irrealidade aí Nas faltas Cara esse ali é um triângulo Você bota mano Faz assim ó Faz assim ó Pim A bola vai Pum Pra longe É lá Eu tô puto Ganhando de 2x0 Varrando Toque de cabeça Manda a bola pra Drais Metz Drais Metz domina pro time do cara Manda a bola na frente Pra Sérgio Conagüero Tá lá o screener Grande zagueiro que é Grande zagueiro que é Chuta a bola pra arrebesto lateral Aí o cara fica nessa Aí o cara fica nessa Bola pra dentro Da era toque de cabeça Pedido? Tá bom Ter Stegen pegou cateta ainda Tá bom Ter Stegen É o Ter Stegen Ter Stegen bola pro Mato Que é final de campeonato Nem é final Porque a gente tem que ganhar Esse jogo aqui E o próximo Esse é NJ NJ manda a bola na frente Tranquilicionando ali O futebol do Varran Sai jogando com o Ter Stegen Ter Stegen manda a bola aqui Pro Maquinho Oi, deu certo Deus ajuda o santo pobre Manda a bola aqui Pra Di Maria Passa o Manezinho Passa o Manezinho Cristiano Cara, por que o Cristiano Não foi pro Manezinho Tá uma raiva Vai Cristiano Passou campanha Meu pai Demorou também, né Demorei pra dar o passo Nem era o Campanha De Magia Cristiano O toque providencial Do zagueiro do cara Se não fosse esse toque Que isso Que categoria Não fosse o toque Daquele zagueirão ali Era a caixa Mertens pra dentro Ah E a Natrave Onde tava o Ter Stegen Tá louco, mano Veio Veio mandar a bola pro Mato Dois para o time do Xamã Clube Zero para o time do cara Primeira etapa Puta que nós para, hein, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Rolou o melão Segunda etapa Está entre nós Xamã Clube Tímido, cara E furado ali O Manezinho, né Manezinho furado O outro cara furado também Sérgio Cunagüero Manda a bola pra Blinde Blinde pra Delite Delite pra Cristiano Cristiano do cara Screener Vou tomar um gol pro Cristiano do cara Bola pra Lendara Ih Bateu fraquinho Bateu fraquinho Aí é tranquilo pra nós, hein Aí é tranquilo pro futebol do Gilson aqui, hein, mano Falta, né, Gilson? Então se não for falta Continua o jogo Ah, eu toquei pro Pro Mané mesmo Pra fora Na verdade eu tinha tocado no meio Então eu podia estar impedido Talvez, olha lá Não tava Eu tinha tocado nessa hora ele pro meio Era pra ser o gol Era pra ser o terceiro Mas acabou quase dando certo no final das contas Tira o Marquinho Marquinho de cabeça Esse aí é o Pianite Pianite domina Manda a bola pra baixo pro Bissaca Marquinho foi tentar adivinhar Não deu certo Socrates Sai jogando Agora ele não vai vir porque apertei o L1 sem querer Agora ele tem que voltar pra zaga Vem nominando o Neymar Jr Aí tá furado ali o jogador E ela tem... Que coisa... Tá aparecendo o português e volta o poranguei Pelo amor das madrugadas Vai Carvajal que demora Aí é um século pra fazer o movimento Vamos lá Campanha Vamos fazer o terceiro gol pra matar a partida Vai pra matar a partida Manezinho Arrancou Manezinho 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 Só perdeu porque deram uma... Uma... Botinada nele ali Senão ele não perdia Só perdeu porque deram uma botinada nele ali Tira esse Kriiner Tirou de cabeça Agüero Isso Kriiner pegou É do futebol do Gil Você vai passar manezinho Vai passar manezinho Manezinho Ih rapaz Vai pra trás Meu pai amado Toca agora em cima aqui Agora toca lá Isso aí é futebol bonito Cristiano Defesaça do goleiro Muito estranho essas defesas na diagonal Parece que o goleiro pulou na diagonal né velho Mano ali você sabe o que vai acontecer né Você tem ciência do que vai acontecer né Anaheli Anaheli pra trás Pro Garetti Aí pegou na boa Pegou na perna esquerda E manda um negócio desse É pra chutar o verdadeiro cu da bunda né Tiro de meta pro time do cara Skriiner de cabeça não conseguiu A bola vai subir aqui pro Marquinho Marquinho sai jogando ali com o Carvajal Carvajal manda a bola pra Skriiner Aí o Skriiner faz essa coisa maravilhosa Que todos os brasileiros 212 milhões de brasileiros estavam esperando Dominou Benzema pra Nendara Varrão Varrão Você não me dá uma dessa Varrão Cruzamento Beio de cabeça Varrão Quadrado Pô tô apertando o quadrado faz tempo Tá maluco Quando ele chutou ainda dava pra ter saído jogando Puta que pariu Quando eu pedi pra ele chutar Que tava marcado pra caralho Cruzamento Ó a bola Tava olhando lá pra área Já a bola aqui de novo Vai me saca Mandou pro Mertens Mertens mandou a bola pra Fabinho Tá tranquilo aqui o Garetti Vai passar a bola pro Omi Aí o Omi tem essa qualidade Pra mandar a bola pro Gilson Conseguiu mandar a bola pro Gilson Aí o Gilson arrancou Partido de permissão Futebol de Gilson Gilson bateu Pegou o Rodrigo Pegou o rebote Meu Deus do céu O que aconteceu Lá, 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 lá Isso Caravajal Mandou pra Garetti Garetti pra Cristiano Cristiano vai passar a Caravajal Ele vai pra Caravajal que eu queria Mas não tem problema nenhum É Dele, dele, dele Cristiano Ronaldo Eu falei que eu tava precisando do Cê nesse jogo Ih, rapaz Olha que acontece essas coisas aí É chateante Putinho do cara Sai juiz Vai, Manezinho Deu quase tudo errado Ixi, aí é futebol bonito, hein Nossa, que coisa horrorosa que tá acontecendo aqui E vai sair o gol aí, né O gol Que bom que não saiu, cara Ó Que jogada nojenta, mano Sem a capacidade Cruzou pra trás Pro meio Pegou Emendou Defesaça do De Gea Que defesa, hein, mano Agora o cara tá ligeiro, né Não tá ligeiro ainda Bale Bale Ai, tá esboa, cara Temos que pegar o jeito dessa batida aí, velho Pega o Bale ali, legal naquela posição pra se escanteir, hein É que eu que tô chutando tudo errado mesmo Ou o próprio Bale, né Vamos botar a culpa no jogador que é mais fácil Olha lá Gilson Ih, rapaz Ah, e o Gilson tá de sacanagem Os caras tão pegando mal os fichos de primeira hoje, hein, mano Tá de brincadeira os jogadores do time no Xamã Vamos ver Os fichos de primeira tão chateantes de se assistir Mas o Xamã Clube tá vencendo por 3x0 Era isso que eu precisava de uma vitória Screen vai fazer o toque de cabeça Quem domina é Garetti Gilson Hum, aí fica difícil Adiantou demais É uma... Ah, é, mano O cara tem costas, tá ligado Por que que se jegue, então, ele costas Bola pra dentro da área Tira O cara tem costas ali, velho Que isso, velho, velho Bola pra dentro da área Tira, zaga Vou tomar gol Chega de tomar gol, vai A bola é bica pro mato mesmo Vai, vai, vai Isso aí, virou péssimo e 13 Nossa, quase virou péssimo e 13 mesmo Quase virou péssimo e 13 Dando a bica pro mato pro Van der Mierke correr Pior que era o Cristiano que corria tão bem quanto o Van der Mierke Era o Cristiano, né Olha a bola, fez pro Gilson Falta pênalti Porra, mano Tira Ali os Marquinhos Varrando O cara fez o passe errado Tem a capacidade de tocar a bola aqui no Manezinho O Manezinho manda a bola pro Cristiano O Cristiano puxar Vai bater aí mesmo Dá pra ter ido muito mais, né Só fazer golaço Mano, se eu bater o escanteio lá fora de novo O cara não marcar Porque o cara tá Não tá se ligando, hein Não se ligou, hein Agora vai Eita que pariu Quase foi aqui Tinha um caminhão de gente ali na frente Bola na frente Screener Tira pra cá Mano, mora mais essa jogada de escanteio aí, né Mora mais É que, mano, o cara normal já teria marcado Bail Bateu firme, mas pegou o goleiro Vai terminar o jogo, seu juiz Três para o time do Xamã Iiiiiiii Não deu tempo, né Quatro para o time do Xamã Novo e zero para o time do cara Vitória Trazemos aí a alegria Para as 212 milhões de brasileiras Depois de tomar 12 gols Em 2020 Agora tava na hora de trazer uma alegria O povo brasileiro necessita Desse tipo de coisa Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, comenta, avalia Me siga no Twitter Novo Xamã Games Um forte abraço pra todo mundo Tamo junto e até a próxima Valeu